Deixa eu trazer o Everson aqui, que é sempre uma palavra importante, né? Ele é um dos líderes. O Hulk tá ali recebendo uma torcedora. Ah, é aquela que tem tatuagens do Atlético. Ela tem muitas tatuagens do Atlético. Ela falou ali, 52 tatuagens, veio conhecer o Hulk. Ah, legal, tá ali. Depois eu vou falar com ela. Personagem interessante. Ô, Everson! Ah, vamos ver aqui o Everson sobre essa vitória e a moral, né? Importante pelo que vem pela frente agora, campeonato brasileiro. Agora tem libertadores, a sequência é forte. Primeiro, o poder de reação, né? Tomamos um gol ali onde a gente trabalhou, que era pra se evitar, mas foi evitado. A equipe deles tem essa qualidade, como eu falei, esse 10 de ano já da equipe do Brasil de Pelotas. As equipes do Sul têm essa tração, principalmente as equipes do interior. Mas mostramos o nosso poder de reação. Conquistamos a vitória, poderia ter sido até um placar, mas eu acho que no finalzinho eles se abdicaram de jogar. Eles fecharam a casinha pra não tomar gol, pra que eles pudessem ter levado a desvantagem mínima, né? Que seria um gol de resultado. Então agora a gente trabalha, porque a gente tem uma sequência forte aí. Um jogo da Copa do... um jogo do brasileiro, estreia em casa. Depois a Libertadores, onde precisamos pontuar fora. Pra depois o jogo na Vila também é difícil, pra depois a gente pensar na equipe do Brasil de Pelotas. E seguir nessa sequência de grandes jogos pra gente conquistar grandes resultados. Eu já ressaltei algumas vezes a sua liderança nesse grupo. E o momento do domingo, eu até brincava no jogo do Libertadores, que você é habilidoso com as palavras também, assim como dentro de campo. E na sua liderança. Por tudo que se passou domingo, Kudê vai sair, Kudê não vai sair, fica ou não fica. O peso dessa vitória, porque talvez se tropeça tudo aquilo que foi construído com o título domingo, poderia vir por água abaixo, né? Tem um outro sentido, além da importância, né? De fazer uma vantagem pra jogar. Mas extra-campo tem uma relevância maior ainda nessa vitória? Isso é trabalhar no galo, né? Além de ser uma grande equipe, tô vivendo intensamente isso. A gente sabe que, às vezes, algumas coisas nos bastidores acontecem bastante. Então, cabe a nós jogadores fazer bons jogos, pra que o de fora não interfira dentro. E o de dentro, os bons resultados de dentro, acaba interferindo pra fora, pra que amenizem um pouco esses momentos turbulentos. Em uma final, a gente conquistou o título. Duas vitórias diante de um adversário difícil, que era a equipe do América. E mesmo assim, se a gente não ganhasse hoje, poderia vir umas cobranças. Por estar enfrentando uma equipe de Série D, lógico, que é o jogo da vida dos jogadores do Brasil de Pelotas. Eu já passei por isso. Eu me empreguei numa Copa do Brasil jogando uma Série C, que eu fui subir pra uma Série B. Então, eu sei como que é isso, como que é jogar contra equipes grandes, uma visibilidade. Então, apesar de a gente ter tomado um gol ali, que é ruim pro goleiro, mas eu acho que foi bom pra equipe, deu um chacoalho na equipe. Depois do gol, a gente melhorou muito, criamos várias oportunidades. E conquistamos essa vitória pra nos dar tranquilidade, já pensar na estreia do Brasileiro contra o Vasco. E já aproveitando aqui a oportunidade de vocês da Itatiaia, eu não tenho nada contra o Mineirão. Mas, infelizmente, tá ruim pra gente jogar. Você achou uma porca hoje no aquecimento? Achei uma porca hoje, uma porca, acho que, cara, nem no carro, acho que tinha uma porca daquele tamanho. Eu gosto muito do Mineirão, a gente tem uma história linda aqui no Mineirão, com grandes títulos, mas, infelizmente, o gramado está um pouco aquém, que atrapalha quem quer jogar. Lógico que no jogo de sábado a gente vai pegar uma equipe qualificada, também uma equipe nível de Série A, que em algum momento do jogo vai se propor a jogar, mas hoje foi diferente. Pegamos uma equipe que se abdicou de jogar, que tentou jogar no nosso erro. Então, isso dificulta muito pra quem constrói. Então, que a gente possa estrear nossa arena logo, ou depois, isso daí não é nem que falei com os jogadores, não, ou um pedido meu, que a gente possa rever esses jogos no Mineirão, que é bom de se jogar, é bom pros familiares virem, mas atrapalha muito a nossa equipe, que tem qualidade, infelizmente, nos dois últimos jogos, acabou nos atrapalhando muito. E atrapalhou até a equipe do América também, ressaltando isso, que a equipe do América tinha uma hora que sair pra jogar. Com jogador a mais, eles tiveram muita dificuldade em desconstruir por conta do... Você fala em rever os jogos, é talvez voltar pra independência, você dar um tempinho aqui? Sim, a independência, nos últimos jogos que a gente fez lá, tava em perfeito estado. A gente sabe que é um pouco mais acanhado, a gente sabe que jogos grandes, o torcedor vai vir muito mais aqui, tem uma capacidade maior, mas que a gente possa rever, a gente treina no... O professor Cudê arrumou nosso campo lá, a gente treina em três campos de excelente qualidade, a gente consegue jogar, a gente consegue fazer boas jogadas, e quando você trabalha no campo, você acostuma a jogar no... Você acostuma com o jeito que vem a bola, infelizmente, nos dois últimos jogos. Isso dificultou pra gente jogar também, não colocando a desculpa no Mineirão, mas pra que a gente possa melhorar um pouco aqui o estado gramado, onde a gente precisa fazer mais jogos aqui também. Obrigado, Barba Everson. Olha aí o pedido, hein? Pedido do Everson pro Atlético dar um tempo no Mineirão. Palavra forte.